Olha gente, para uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores do PT em Três Lagoas, Abel do PT, a eleição de Lula como presidente da república significa respeito pela democracia. O Partido dos Trabalhadores PT volta a comandar o país a partir do próximo ano. Neste domingo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito pela terceira vez presidente do Brasil. Lula foi eleito com 60 milhões 345 mil 999 votos, a maior votação que o presidente recebeu na história do Brasil. A professora e ex-vereadora Maria Isabel Prats, Colivere Abel do PT, avaliou o resultado da eleição. Foi um grande momento na história, mas não só na história do PT, é uma história do Brasil, eu até diria do mundo, pelas manifestações que a nível internacional todos os presidentes estão se manifestando. Foi um grande momento, eu diria assim, para o PT e para o Lula, foi perceber que deveria ser um grande movimento pela democracia. Ela foi maior do que essa amplitude ampliada que você dá para um partido, para dois, para três, para quatro. De repente, veio vindo, vieram os partidos, vieram pessoas, os economistas mais antigos, Armênio Fraga, outros que eu nem estou me lembrando o nome. O próprio Fernando Henrique, eu assim, me espantei vendo pela TV, eu vendo o Fernando Henrique falar, vote 13, vote no Lula que ele vai melhorar a sua vida, né? Então, são todas pessoas que lutaram pela democracia e ainda continuam lutando. Para Bel, no atual governo existe democracia, mas em muitas situações deixou a desejar. A gente sentia muita divisão, muita divisão, um governo que eu nunca tinha sentido no meu país tanta resistência às pessoas, ao ser humano, tanto ódio, tanto rancor guardado, né? Você percebia que, você percebe que um governo que incentiva as crianças a fazerem o sinal para matar em vez de oferecer um livro para uma criança, em vez de oferecer cultura para o povo brasileiro, né? Não, vamos dar armas para o povo. Eu me lembro de uma entrevista dele que ele fala, eu fui treinado para matar. Deus o livre, eu quero bem longe assim de mim e quero esse país amoroso, generoso, fraterno. Você pode ser bolsonarista, eu posso ser petista, o outro pode ser PMDBista, PDTista, o que a gente quiser ser. Porque nós temos direito de ser, né? Mas temos direito de existir, temos direito de ter vida, né? Lutar por essa vida, de termos tratamentos iguais, fraternos. Mesmo não tendo eleito governador no Estado, Bel diz que o PT apresentou crescimento. Mas uma coisa que eu percebi é que no Estado ainda tem muito petista, né? Você vê, a nossa candidata, a deputada federal, até quero agradecer aqui, que é uma oportunidade que eu estou tendo, esses votos que nós do PT tivemos, né? A nossa candidata, a deputada federal, a Grazi, ela teve mais de 2.500 votos. A nossa candidata, a governadora, teve mais de 7.000 votos aqui, né? O nosso senador foi muito, candidato a senador, foi muito bem votado aqui no Estado. Então, a gente tem no Estado, né? Sementes que foram lançadas, que com certeza, assim, com tudo o que o Lula passou, né? O Lula dizia ontem, eu era uma pessoa destruída para ser morta mesmo. E eu renasci, né? Eu estou aqui. Então, com tudo isso que o Lula passou, nós militantes passamos juntos, né? Os 580 dias presos do Lula, foi difícil para o partido, foi triste, foi doído. Deu o Lula perder a mulher, perder o irmão, perder um neto, né? E é tudo ali na prisão. Mas, assim, o que mantinha, nos mantinha vivos, sabe o que era? Era que todos os dias, na porta daquela federal, daquela polícia federal, tinha mais de 100 pessoas. Os 580 dias do Lula. Quanto aos questionamentos de algumas pessoas de que não gostaria de ver um ex-presidiário presidente da República, Bel responde. O Bolsonaro foi preso. E foi preso querendo tacar bomba no Quartel, né? O Lula foi preso pelos ideais que ele tinha, porque ele foi tirado da eleição de 18, né? Ele foi tirado. Montaram um crime para ele. O juiz que o incriminou, hoje é um juiz aí que é marcado pela parcialidade, né? Pela suspeição. Uma vergonha ser juiz desse jeito, né? E o Lula recobrou seus direitos políticos, mostrou que não deve nada à sociedade, lutou, foi reeleito e vai restabelecer a união, vai restabelecer a política, né? A beleza, o encantamento, porque é na política que você resolve, que você resolve a educação, que você resolve se as pessoas vão comer três vezes por dia, que você resolve como é que a vida do povo brasileiro vai mudar para melhor ou não. Bel foi uma das fundadoras do PT em Três Lagoas e já fazia campanha com o Lula antes mesmo dele ter sido eleito pela primeira vez presidente da República. Bel diz que, apesar das dificuldades, valeu a luta. Nossa, valeu demais essa luta. Você não imagina, no primeiro turno eu passei, eu estava doente. Eu não conseguia andar. Eu fiquei com todo o fêmur, que eu já operei duas vezes, né? Todo inflamado. E aí eu fiquei dentro de casa e eu falava, ai meu Deus do céu, eu não posso trabalhar, né? Mas trabalhei pelo celular. Mandava para esse Brasil inteiro que eu podia, mandava material, né? Mas eu acho que tudo isso ajuda a gente a crescer, né? Ajuda a gente a... Nos ajuda a sermos mais seres humanos, né? Quanto às manifestações contrárias ao resultado da eleição, Bel diz que é preciso respeitar a democracia. Mas é preciso que alguém diga a qualquer pessoa, a esses que estão se manifestando, que é o resultado das urnas, é o resultado da democracia. E que é preciso aceitar o resultado da democracia, né? Você não pode sair por aí agora incentivando manifestações contra, né? Se fosse o Bolsonaro que tivesse ganhando, nós tínhamos que aceitar, ué? Vai fazer o quê? Eu iria continuar com o meu trabalho de conscientização das pessoas. Olha, nós não podemos ter um país dividido assim. Nós não podemos ter um presidente que nos envergonha, que fala para uma mulher, não vou te suprar porque você é feia. Que fala para as crianças de meninas, 13, 14 anos, que pintou um clima. Que presidente é esse, né? Então, eu continuaria fazendo sim, mas é um trabalho de conscientização e não de importunar, querer barrar, como é que se fala? A caminhada, né? Do país, querer que a produção pare. O que a gente quer é que o Brasil vá bem, né? E para o Brasil ir bem é preciso que todos colaborem nesse momento. E a gente tem que acabar com essa divisão que acontece no nosso país hoje. E para acabar, é preciso que todos aceitem o resultado das urnas. Democracia.